Então é hora de a gente voltar para o universo do Batman White Knight e descobrir como é que a Alequina conheceu o Coringa e nós continuarmos neste universo após os eventos de A Maldição do Cavaleiro Branco. Vem comigo para essa nova minissérie. Seja bem-vindo a Caverna do Morcego, meu nome é Fábio e hoje então nós vamos falar aqui sobre a minissérie Batman White Knight Presents Harley Quinn nº 1. Minissérie essa que então continua os eventos de Batman A Maldição do Cavaleiro Branco e ao mesmo tempo apresenta eventos do passado como por exemplo a Alequina conhecendo o Coringa e nós temos uma espécie de nova origem para o Coringa também. Ou pelo menos a origem do Coringa para este universo que o Sean Murphy criou. Inclusive esse quadrinho é escrito pelo Sean Murphy e pela Katana Collins, esposa do Sean Murphy, com os desenhos do Matheus Calera. É um trabalho que me pareceu interessante nesse primeiro capítulo porque traz coisas envolvendo a primeira minissérie do Cavaleiro Branco. Então vamos fazer um resuminho com spoiler aqui e discutir ponto a ponto dessa primeira edição mas não esqueça de curtir esse vídeo porque você ajuda pra caramba ele subir nesse YouTube de meu Deus. E se você é novo ou nova aproveita e se inscreva porque todo dia tem vídeo aqui no canal e aqui é um bom local sempre para você ficar muito bem informado sobre o universo do Morcego, inclusive sobre Cavaleiro Branco. A história vai começar então com a Alequina contando sobre o seu passado e como ela conheceu o Jack. A personagem conta que ela então estava na faculdade de medicina e ao mesmo tempo precisava pagar as mensalidades do seu curso. E para isso então ela se apresentava numa espécie de boate de striptease, tendo como um dos seus frequentadores o Jack Naper. Em uma noite enquanto os dois estavam conversando, um dos mafiosos que estava no local acaba batendo sem querer no Coringa ou no Jack, atrapalhando a conversa dele com a Alequina. O Jack pede para os mafiosos então pedirem desculpa para a Alequina, só que é nesse momento então que o Batman acaba entrando então nessa boate, tentando pegar os mafiosos, incluindo aqui a figura do Jack Naper. A Alequina e o Jack então trocam algumas conversas para depois ele fugir e despistar o Batman. A trama então vai nos mostrar, posteriormente, a Alequina contando essa história para os seus filhos de como ela conheceu então o pai deles, ao mesmo tempo que ela coloca os dois para dormir. A Alequina então é visitada pelo Duke Thomas, que a atualiza sobre o novo serial killer que está na cidade. Inclusive o Duke estava lá para pedir ajuda para a Alequina, para tentar investigar quem era esse serial killer, pois um dos psicólogos que auxiliava a polícia, o Dr. Hector King, pediu a ajuda da Alequina também. Entretanto, nesse momento, a personagem recusa o convite do Duke Thomas, destacando que no momento que ela não estava disponível, ela precisava cuidar dos seus filhos. Não só seus filhos biológicos, mas também as duas hienas, Buddy e Luke. O quadrinho então corta para o momento onde a Alequina então vai visitar Bruce Wayne, visto os eventos da minissérie Batman, A Maldição do Cavaleiro Branco, onde o Bruce foi preso. Lá os dois trocam algumas informações, e o Bruce convence a Alequina a ajudar a polícia então na investigação, envolvendo o novo serial killer da cidade. Chegando então no local do novo assassinato, a Alequina então vê a vítima e descobre que o nome dela é James Turner, ator que protagonizou o filme The Jester Kurtz. É então que a Alequina percebe que nós estamos diante de um assassino que está copiando os crimes do Coringa, visto a maneira que o corpo estava amarrado, bem como percebe que o assassino na verdade é uma mulher. Apontando então os indícios para uma única pessoa que no passado se fez parecer com o Coringa, que é nada mais nada menos que a New Joker. A nossa protagonista então resolve ir atrás da New Joker, devidamente caracterizada com o uniforme o qual ela usou no passado. Antes de eu continuar sempre lembrando que a primeira postagem tem um monte de quadrinhos com desconto, dei uma atualizada hoje nesse quadrinho, tem alguns quadrinhos bem interessantes, dá uma olhadinha. E se for fazer suas compras na Amazon ou qualquer loja da internet, use nos links que estão aparecendo na sua tela, que dessa maneira você me ajuda a manter esse trabalho ativo, eu me dedicar 100% ao Batman. Muito obrigado. Então meus amigos, um bom recomeço para o Murphy-Verso, que é o universo do Cavaleiro Branco. Primeira coisa que eu destaco aqui, é interessante ter a Alequina então sendo a grande protagonista dessa nova minissérie. Por mais que ela seja uma espécie de spin-off, até porque o nome diz Batman White Knight Presents, tal qual foi Batman White Knight Presents Von Freeze lá, trazendo o passado do Sr. Frio, aqui nós temos uma continuação direta aos eventos da Maldição do Cavaleiro Branco. Porque não só traz as consequências do que houve na Maldição do Cavaleiro Branco, mas traz elementos então do primeiro Cavaleiro Branco, como por exemplo a New Joker, ou pelo menos uma menção para ela nesse momento. Que era uma coisa que eu tinha achado muito interessante na primeira minissérie, você estabelecer duas versões da Alequina, uma versão tanto quanto mais contemporânea, e outra versão, que é a Alequina que a gente acompanha hoje em dia como protagonista, sendo uma versão das antigas basicamente. Então trazer essa rivalidade que foi colocada na primeira minissérie, para essa minissérie agora, pode ser algo bem interessante. E o que me surpreendeu mais no comecinho, foi o fato que eles estão estabelecendo uma nova origem, tanto para o Coringa, quanto para a Alequina. A Alequina realmente é uma personagem bem diferente nesse Murphy-verso aqui. Ela tem características que para mim, traz uma Alequina diferente daquilo tudo que vimos. Tanto pela seriedade da personagem, pela maneira como ela age também com as outras pessoas. E até pelo fato de ela estar romanticamente envolvida ali com o Bruce e com o Batman. Mas o fato é então que ao invés de a gente ter todo aquele lance do Coringa, conhecendo ela no Asilo Arca, o Coringa enfeitiçando a Alequina, para ela se tornar a Alequina, coisa que vai acontecer nesse universo sim, mas ao mesmo tempo aqui, o envolvimento, o primeiro encontro deles é bem diferente. Vem a Alequina tendo que arrumar a grana, para pagar ali o curso dela de psicologia e assim por diante, ou medicina, acredito. Daquela maneira, e tendo o Coringa ali, ou o Jack Naper, conhecendo ela dessa maneira, traz um ar diferente para a relação dos dois. Até porque o Coringa não é o Coringa, né? Aqui nós temos o Jack Naper, essa figura que é uma espécie de duas caras dentro do Murphy-verso. Então efetivamente, os dois personagens, o entrelaçamento dos dois personagens, é diferente se você parar para pensar. Porque os dois se conheceram, talvez, fora da loucura. Depois, quando o Coringa se torna o Coringa realmente, que vai enfeitiçar a Alequina e transformar ela na Alequina. Então, de certa maneira, esse relacionamento ainda tem uma certa pureza, né? Tendo em vista que nós estamos aqui com o Jack não sendo maluco. Por mais que ele seja ainda um mafioso e um bandido dentro de Gotham. Até porque o Batman está indo atrás dele e dos outros mafiosos que estão no local ali naquele momento. E ao mesmo tempo, essa minissérie me chamou muito a atenção, porque ela parece outra minissérie que está rolando com a Alequina, sendo o protagonista, que é a Coringa e a Alequina Sanidade Criminosa. Onde, nessa minissérie do selo Black Label, nós temos a Alequina sendo uma psiquiatra que ajuda a polícia a investigar o serial killer Coringa. Uma minissérie bem interessante, que eu já falei aqui no canal da primeira parte, lançada pela editora Panini, vai aparecer o card aqui em cima. Aqui, então, nós temos também a Alequina sendo essa espécie de consultora para a polícia, né? Tentando ajudar a investigar um caso de um serial killer. Então, o que me parece, as minisséries aqui, elas estão sendo conduzidas de uma maneira próxima, trazendo esse aspecto igual, de certa maneira, mas que podem ser desenvolvidas de maneiras diferentes, até porque em uma minissérie nós temos o serial killer Coringa mesmo, e outro parece ser a Nell Joker. Por mais que eu ache que não seja a Nell Joker a serial killer do momento, vai ser uma pessoa que a gente vai descobrir durante as seis partes da minissérie. Então, eu acho interessante esse começo, então, por estabelecer passado e presente dentro do que a gente está vendo do Murphy Versus. Passar envolvendo esses personagens importantes como a Alequina e o Coringa, e ao mesmo tempo estabelecer coisas depois, ali então, da segunda minissérie que a gente compõe recentemente, especialmente aqui no Brasil, que acabou este mês com a edição número 9 de Batman, Maldição do Cavaleiro Branco. Então, o trabalho aqui da Katana Collins no roteiro ficou interessante, na construção até agora, junto com o próprio Sean Murphy ajudando, se destacando bastante aqui o desenho do Matheus Calera, que é fantástico. Eu acho que ele combina muito bem para esse universo, ele emula muito bem ali o design dos personagens criados pelo Sean Murphy para esse universo, mas, ao mesmo tempo, ele segue seu estilo próprio. Ele já tinha feito o desenho de uma história do Murphy Versus com a Alequina Black mais White mais Red, que era também uma continuação da Maldição do Cavaleiro Branco. Ele já tinha feito um trabalho bem legal e aqui ele continua mandando bem neste momento e fazendo um bonito traço, na minha opinião. Então, um começo positivo, um começo legal, um começo interessante para a protagonista da Alequina e deixa a gente curioso para sabermos como é que vai ser a investigação envolvendo esse novo serial killer e a New Joker e, ao mesmo tempo, saber o passado do Coringa da Alequina, saber como é que o Coringa vai se tornar o próprio Coringa e a Alequina vai se tornar a Alequina. Me diga aqui embaixo o que você achou disso tudo? Gostou desta versão como se está indo e da Alequina dentro do Murphy Versus ou achou que está descaracterizando a personagem? Além disso, o que você acha dessa minissérie seria um plot parecido com o Coringa e a Alequina e a Sanidade Criminosa? Acha que é positivo? Acha que vai ser algo bacana? Traga seu comentário aqui embaixo bem como deixa um morceguinho, um palhacinho ou um símbolo que represente a Alequina para simbolizar que você ficou até o final do vídeo. Muito obrigado! Como sempre no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galera que mantém o canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês bem como de você que faz suas compras através dos links da Amazon Saraiva e do Submarino que estão na descrição. Aproveita que você está aí meu amiguinho e dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia até a próxima e fui! Agradeço a sua companhia